Depois de apresentadas as jornadas pelo reitor da UFP e pela coordenadora do 1º e 2º ciclo de estudos de criminologia e após o debate da situação do criminal português, seguimos para um coffee break onde está neste momento o nosso repórter João Malafaia. João. Obrigado Catarina. Tenho comigo o inspetor Jorge Mourão, elemento do Sindicato da Polícia Judiciária, colocado na secção do Jornal de Investigação do Tráfico de Estupefacientes da Diretoria do Norte. Obrigado Professor. Como é que surgiu esta parceria entre a Universidade de Fernando de Pessoa e o Sindicato da Polícia Judiciária? Não é a primeira parceria que fazemos, nós como associação sindical entendemos que a vertente tradicional reivindicativa laboral não se esgota na atividade do sindicato, devemos abrir para a sociedade, devemos abrir para a academia, acho que é benéfico para as duas entidades, é uma forma de reconhecimento e de enriquecimento dos associados que são todos em investigação criminal e com esse propósito estabelecemos esta parceria que muito nos honra e que esperemos que seja profícua para ambas as partes. Sendo assim, para o sindicato qual a importância deste protocolo e qual é a mais-valia para o sindicato? A mais-valia é basicamente o enriquecimento que possa usufruir deste protocolo nas suas múltiplas vertentes, queremos sempre enriquecer mais os associados, entendemos que a prática é importante, mas pressupõe também conhecimentos científicos, conforme foi aqui referido na jornada da criminologia, a atividade de investigação criminal é uma atividade multidespelinária, extremamente complexa, abarca vários saberes, quanto mais enriquecedora, quanto mais formação tiver um inspetor, um investigador criminal, muito melhor será o seu trabalho, como diz um estudioso, não há melhor prática do que uma boa teoria e penso que isto é importante para uma das partes. Obrigado senhor inspetor, foram estas as palavras do inspetor Jorge Morão do sindicato da Polícia Judiciária, nós voltamos já a seguir, Catarina, agora é contigo. Muito bem, obrigada João, no aula das secretarias encontra-se a nossa repórter Jéssica Silva, Jéssica, como está o ambiente por aí? Bom dia, eu encontro-me junto ao aula de entrada do auditório onde estão a decorrer as jornadas de criminologia, neste momento estamos na pausa para o coffee break e comigo tem a professora doutora Glória Fernandes, coordenadora do primeiro e segundo ciclo de estudos em criminologia. Bom dia professora, ao longo destes anos a Universidade tem aberto as suas portas ao exterior para iniciativas como estas, podemos considerar que a Universidade já é uma referência nos fenómenos da criminologia? Pronto, eu acredito que a Universidade de Fernando Pessoa tem desenvolvido imenso na área da criminologia, de facto nos temos convidado a participar a diferentes instituições no trabalho baseado na investigação empírica, no trabalho que estamos a desenvolver nas diferentes áreas, nomeadamente no âmbito da agência social, no âmbito da segurança pública, das diferentes forças de segurança, também temos tido contactos con as autarquías e como as prisões, os estabelecimentos prisionais, tribunais, portanto, estamos a desenvolver diferentes áreas de trabalho en ligação com as instituições que estão no terreno, na práctica profesional da criminologia. Portanto, eu acho que isto é uma mais valía aos ciclos formativos em criminologia, porque para além dos conteúdos teóricos podemos ofrecer uma perspectiva máis prática. E este tipo de eventos que desenvolvemos cá na Universidade de Fernando Pessoa servem também de uma ligação, de um ponto de trabalho com a realidade social e também para divulgar o que está a ser feito cá e como é que pode ser trabalhado diferentes problemas ou fenómenos sociais que têm a ver com a criminologia, com o crime e como dar uma resposta adequada baseada nas evidências empíricas, nesses projetos de investigação científica. E são vários os profissionais conceituados que vão passando pela Universidade ao longo destas jornadas. Até que ponto é importante continuar a apoiar atividades desta dimensão? Pronto, antes de mais tenho que dizer que tenho que felicitar aos estudantes do primeiro e segundo ciclo de criminologia por ter tido esta iniciativa. São neles quem têm realizado o maior esforço para desenvolver estas sextas jornadas do núcleo de estudantes em criminologia e, portanto, convido aos alunos dos diferentes ciclos a continuar a avançar neste sentido. Por quê? Porque isto nos permite divulgar a criminologia, mas também a instituição, a Universidade de Fernando Pessoa. E permite-nos, também, com essa visibilidade, começar a melhorar e delinearmos esse perfil de criminólogos que temos ouvido falar na primeira mesa das jornadas. E quais são as suas expectativas para estes dois dias de jornada? Pronto, para já tem tido muito sucesso, temos tido uma audiência muito grande e espero que, para além dos nossos alunos, terca a presença das diferentes instituições, da segurança social, da segurança social, das diferentes instituições parceiras e do público em geral, da população portuguesa, para divulgar mais o trabalho que está a ser feito desde a criminologia e desde a Universidade de Fernando Pessoa. Muito obrigada, professora. E ficamos com as palavras da doutora Glória Fernandes, que deu início a este primeiro dia de jornadas numa intervenção que contou com a presença do reitor Salvato Trigo. Após o Coffee Break, terá início uma nova mesa de comunicações que será acompanhada e transmitida pelo Laboratório de Televisão da Universidade de Fernando Pessoa. Passo da emissão, Catarina. Obrigada, Jéssica. Quanto a nós, estamos de volta às 11 para debater o tema da criminalidade sexual.